O homem tem 48 anos e foi preso pela equipe da Polícia Civil de Coronel Vivida na tarde dessa quarta-feira em um cemitério na região central do município onde trabalhava. Essa prisão ocorreu em razão da condenação dele, já com trânsito em julgado, pela prática do crime de estupro de vulnerável. Trata-se de uma investigação que ocorreu na delegacia de Coronel Vivida no ano de 2017. Ao final do inquérito policial, os autos foram encaminhados à justiça, foi oferecida denúncia em relação a esse homem e no decorrer, depois da instrução, ele veio a ser condenado judicialmente. Houve recurso para o tribunal, o tribunal confirmou a sentença em primeiro grau e na data de ontem o juízo criminal de Coronel Vivida emitiu o mandado de prisão para efetivo cumprimento dessa sentença. O acusado não resistiu à prisão. No primeiro momento, ele questionou o motivo da presença da equipe, da prisão. Foi esclarecido para ele o porquê ele está sendo preso. Ele já tinha conhecimento disso, mas mesmo assim relutou um pouco no começo para acompanhar a equipe, mas posteriormente ocorreu tudo sem nenhum contratempo. Na época, a criança abusada tinha 9 anos de idade. O homem foi condenado a 16 anos e 4 meses de prisão. Está na Delegacia Pública de Pato Branco. Um crime gravíssimo, um crime de grande repercussão, de grande gravidade, que é o crime de estupro de vulnerável. E em razão das peculiaridades, como os fatos ocorreram, ele acabou sendo apenado com uma pena realmente bem alta, acima de 16 anos. Esse tipo de crime é aquele que na maioria das vezes ocorre no seio familiar. O que causa realmente mais perplexidade, tanto para a população em geral, como também para aqueles que têm que lidar com a situação. Exemplo dos policiais que trabalham em investigações desse tipo. E não por outro motivo, a legislação já prevê uma pena realmente alta, é um regime penitenciário também mais rígido para aqueles que cometem crimes dessa natureza.